Olá, estamos aqui no sítio que é o abrigo do mel Não podemos fazer barulho, tem muita abelha Ontem já fui picado Mas queria-vos mostrar aqui uma coisa interessante em cima Uma delícia Não sei se conseguem ver lá em cima É aquela representação de uma máscara Uma cara Ele já põe a foto Tem deus primamente Gente se você não tem um Tem deus emocionado Tomei